Agora nós vamos falar com a Alaide de Rocha, da cidade de São Paulo. Bom dia, Alaide! Bom dia, Padre! Tudo bom com a senhora? Graças a Deus! Que coisa boa! Tem que falar que tá bem pra ficar bem, né? Exatamente! Temos que viver sempre alegres. Isso! Muito bem, dona Alaide! O que é que a senhora quer testemunhar? Qual a experiência de fé com o Pai Eterno? Seu pedido de oração, a sua intenção para este dia? Em primeiro lugar, eu tava vendo aí sobre a Eucaristia. Depois que eu comecei a entender o significado da Eucaristia, do Santismo, eu passei a verenciar esse programa, essa parte de Deus, né? Que a gente faz, porque o Santismo Sacamento e a Eucaristia, ele se torna não só um alimento espiritual, mas um alimento pra alma, um alimento pra saúde. Então, é a parte mais importante da parte eucarística, da parte do seminário, né? Então, é uma coisa que eu admiro muito, né? Que eu respeito, que eu reverencio, e é uma coisa vindo do Espírito Santo. Amém. Então, eu reverencio muito essa parte aí, eu respeito muito essa parte, né? É uma coisa que acho que todos deveriam receber, o padre falando aí, todos os sacramentos. Eu sempre comento com meu esposo aqui, que é uma coisa que a gente deveria receber com respeito, com reverência, com carinho, porque você não tá recebendo uma hóstia, você tá recebendo o corpo de Cristo, né? Exatamente. Significa várias partes na nossa vida espiritual, que nos fortalece em todo sentido. Então, é uma coisa que a gente deveria receber de Deus com muito amor e com muito respeito, e que não é uma coisa que a gente vê que é recebido. Um tempo atrás aí, eu não tava recebendo por causa do corpo, devido a problemas pessoais, né? Eu não era casada, meu esposo vivia há mais de 30 anos com ele. Então, a gente passou, a gente aceitou, e hoje eu recebo mais antes. Quando eu entendi que eu não podia receber, eu não recebi, passei anos sem receber, né? Então, eu sempre faço a oração, né? A oração espiritual. Essa oração a gente faz, né? Daqueles que não recebem. Eu não tenho essa oração ainda, mas sempre, particularmente do meu coração, eu sempre fiz o pedido de oração a Deus, pra Ele me abençoar mesmo não recebendo a Eucaristia, mas eu sempre respeitei. Amém, dona Laíde. Olha, e muito obrigado pelo seu testemunho de fé, pela sua ligação. Pode ter certeza que... E eu gostaria de pôr em oração a minha mãezinha de leite, Vitória, minha mãezinha, tia Luísa, que vai fazer aniversário sábado agora. Ótimo. Gostaria de colocar meu esposo, todos os enfermos, né? O pessoal de Goiânia, né? Que tá precisando muito do nosso coração. E todos vocês aí, que intercede pela gente. Amém, amém. Muito obrigado, dona Laíde. Vamos apresentar todas essas suas intenções, esses seus pedidos, diante do Santíssimo Sacramento, tá bom? E o pessoal da Bahia, que tá ligadão em vocês, né? Olha aí. De lá de Paulo e Itá. Coisa boa. Falei de Deus, minha cunhada Glória, Antoninha e todos. Amém. Um forte abraço, dona Laíde. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.